Oi gente, hoje nós estamos aqui pra fazer o vídeo se a vida fosse respondida com Música, 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 música Gente, se você quer ver esse vídeo, se inscreva no canal, favorito e vamos nessa Música, 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 música Se não parasse com essas burriças, você ia ficar sem internet, agora aguenta. Ah, beleza, amanhã nem ligo. Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais. O que é? Você ir no shopping com as minhas amigas? Ir pro shopping com suas amigas? Pera aí. Ô, Braia, vem aqui. O que você acha de sua irmã querendo ir pro shopping sozinho com as amigas? Não, 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 não. Essa menina só fica no celular. Filha, larga esse celular e vai arrumar a casa agora. Pra que brigar? Hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ah, mãe, eu já sou bem grandinha pra levar a tapa no bumbum. Então chega, Ashley, agora vai arrumar suas coisas e dá esse celular inovando. Mãe, não vai descer, por favor, deixa eu ficar com o meu celular, eu tô passando por tanta coisa. Vem aí, tô bem aí. Vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Deixa, vamos jogar em videogame? Ah, Braian, agora não dá não. Ai, achei que eu tô te implorando. Você pode implorar, gritar e até chorar. Sabe o que fazer, melhor me esquecer. Que eu não vou mais te procurar. Se se engana, facilita, deixa eu viver em paz. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e dê chuva de noite. E clique no sininho e um beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.